Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer a resenha desse produto aqui, que são os blocos da Inktense, da Derent. Esse aqui que eu consegui comprar tem 12 cores, e são esses bloquinhos aqui, tá fechadinho. Eu adquiri bem ele recentemente e eu tô louca pra testar, quero testar com vocês. Então, eu vou testar junto pra gente ver qual é a do produto. Eu faço muitas resenhas aqui no canal de materiais e mostro pra vocês que é capaz de fazer trabalhos artísticos bem bonitos com materiais baratos e a gente consegue fazer. Sempre mostro, tenho alguns tutoriais aqui de desenhos que vocês gostam de fazer e vocês até repostam, fazem a arte de vocês e repostam lá no Instagram pra eu poder ver. Mas eu vejo também que vocês têm pedido muito pra eu fazer resenhas de produtos mais profissionais. Então, esse aqui, aqui atrás tá escrito que ele é de uso artístico e profissional. Então, eu sei que esse produto aqui, ele é um produto mais profissional mesmo. Já ouvi falar super bem deles. Ele não é tão fácil de encontrar, apesar que eu acho que a Tilibra tá trazendo os produtos da Derent pro Brasil. Então, agora tá sendo mais fácil de encontrar. Eu comprei aqui na minha cidade, na livraria pedagógica, já que vocês gostam sempre de perguntar. E paguei em torno de R$85,00 por aí. Não tenho certeza quanto que foi, mas foi R$80 e poucos reais. Então, foi mais ou menos isso que eu paguei nesse joguinho de 12 cores. Não tinha o de 24, porque eu queria o de 24. Porque eu sou assim, entendeu? Já que eu vou comprar, eu já compro logo de mais cores mesmo. Mas não tinha, então eu comprei o de 12 pra testar. E ele vem fechadinho no plástico, ó. Bem fechadinho, bem bonitinho. E eu vou abrir agora pra vocês verem. Então, eu vou usar o estilete aqui no cantinho, ó. E vou abrir. E ele vem nessas barrinhas aqui, esse... Quase como se fosse um giz pastel seco, né? Nessas barrinhas, nesses quadradinhos aqui, ó. Nossa, é bem... Como eu posso dizer? Parece um giz, assim. O material, assim, parece um giz. É um giz de cera mesmo. Não é... Apesar que solta aqui na mão, a minha mão já tá ficando amarela. Solta bem na mão, porque aqui já tá amarelo. Eu tenho umas partes amarelas aqui na minha mão. E aqui, ó, ele fala do produto que a composição dele é pigmentos, argilas e aglutinantes. Ele é importado pela Tilibra. E o melhor de tudo é que a validade é indeterminada. Eu adoro quando a validade é indeterminada, porque quer dizer que vai durar bastante conforme o uso. Então, a gente não tem aquela validade precisa que passou do tempo, acabou. Aqui na latinha, né? Um estojo de latinha. Vim falando da história da Darent. E vem inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Português ficou pra uma próxima, né? Quem sabe um dia. Eu não quero virar, porque eu acho que se virar vai cair. Vamos ver. E aqui tá falando dos bloquinhos. Como que são os bloquinhos. Vamos ver. Então, aqui, ó, ele fala que eles são blocos solúveis em água. Que são versáteis. Bem pigmentados. Que você pode usar também... Que você pode usar ele tanto seco. E que ele, depois que ele... Isso que eu quero testar... Porque eu nunca comprei os lápis de cor da Ink Tense. Exatamente por isso eu quero ver se isso é bom ou é ruim. Então, depois que ele seca, ele fica permanente. É que até fala que graças à permanência, você pode ir aplicando camadas. Que não vai atrapalhar as camadas. E trabalhando camada sobre camada, a cor vai manter. E aqui também ele fala, assim, que você pode usar tanto em papel como em tecido. Então, dá pra usar no tecido também. E que ele tem 72 cores. Uma gama de 72 cores. Aqui no Brasil, eu nunca vi vendendo de 72 cores. Eu vi no máximo de 24 cores. Na internet, a gente até consegue achar alguns vídeos. Mas todos americanos, né? Ou de outras línguas. Mostrando... Usando esse material em tecido. Então, eu não sei como faz em tecido. Porque aqui eu só vou mostrar no papel. Vou fazer os testes com vocês. Mas aqui na própria latinha, tá falando que dá pra aplicar em tecido também. E ele tem esse espacinho aqui. Que é pra fazer as misturinhas. É claro que se fosse branco, seria melhor pra poder enxergar. Eu não sei se na latinha aqui a gente consegue também fazer as misturinhas. Acredito que também dê pra misturar aqui na latinha. Vamos ver. Outra dica que eu já falei pra vocês. Que é importante. Eu até vi um teste que foi feito na própria... Nos vídeos da internet. Esse papel aqui é de 220 gramas. Esse papel aqui é de 300. Se eu for fazer o teste nesse canson aqui. Os dois são canson, gente. Se eu for fazer nesse aqui, ele não vai sair. Porque vocês já viram vários testes que eu fiz aqui. Que várias canetas aquareláveis não funcionam. Então, vamos usar um papel apropriado. Eu tô usando aqui só pros testes. Eu vou usar esse caderninho aqui. Onde o papel é apropriado. Então, ele é de 300 gramas, tá bom? Então, é importante que o papel seja apropriado pra aquarela. O primeiro teste que eu vou fazer. Eu vou pegar a barrinha aqui. Com medo de quebrar a barrinha. E vou riscar ela aqui. Pegar a própria amarela. Pegar um pincel com água. E vamos ver. Nossa, é muito lindo. Gente, olha só. Como dilui bem, dissolve bem o pigmento. Tá vendo? Então, a gente... Eu vou fazer teste com essa cor aqui. Não vou fazer com todas. Porque depois eu vou passar aqui. E vou mostrar todas as cores pra vocês. Vamos ver se esse aqui é mais pro rosa. Ou mais pro roxo. Acredito que seja pro rosa. Olha que lindo. Pode usar assim também. Olha, é super bem pigmentado. Você viu que eu passei bem pouquinho aqui, ó. E fui arrastando. Aqui, só de tocar, ele já sujou a minha mão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Essa cor aqui, próximo do bege. Vamos ver que cor que é. Se é um marrom escuro. Se é um mais puxado pro cinza. Ó, é um marrom bem escuro. Que eu percebi que aqui na latinha não vem falando. Aqui tem assim as cores. Ó, tá vendo? Dá pra ver que é um marrom. Mas não fala as cores. Deixa eu ver aqui atrás. Peraí. Vamos fechar. Pra não abrir. Tá vendo? Não fala as cores. Eu acredito até que no site deles pode ser que a gente ache. Aqui, ó. Do lado de cada bloco tem uma numeração. Então, aqui é 0,200. Se você der pra ver direito. Tá vendo? 0,300. 0,400. 700. Aqui, 1.700. 1.200. Então, eu acredito que aqui também a gente consiga achar a cor em algum lugar, né? Eu tava zapeando na internet. E eu vi que no site da Derent. Que é esse DerentArt. Tá vendo? Do ponto com. Então, você consegue achar as cores aqui e fazer o download do... Acho que full. De todas, ó. Ah, olha só que legal. Dá pra fazer o download de todas as cores que tem o Ink Tense Blocks. Pra gente saber. Ah, aqui, ó. Que legal também. Tudo que é amarelinho. Essa é a caixa de 12, a caixa de 24, a caixa de 36. E esse aqui é a caixa de 72 cores. Olha só. Não sei se eu estou falando corretamente. Mas, aqui, tá falando que tudo que é V é Vegan Friendly. Acredito que não seja usado com produtos animais. E todos os produtos aqui, ó. Tem esse V. E aqui tem essa escala de iluminação, ó. Do 3 ao 8. Então, aqui, ó. Nessa escala de... O 3 e 4 é moderado. O 5 e 6 já é bom. E o 7 e 8 é excelente. Então, todas as coisas que tem 7 e 8 são excelentes. Aí, o 5 e 6 já é bom. E o 3 e 4 já é moderado. Então, mas poucas cores aqui que eu estou vendo, ó. Tem o 4. Então, essa daqui, ó. Esse Shiraz. É... O que mais? Vamos ver. Até aqui. Eu acho que só essa cor aqui que é o número 4. O resto, todas as cores... Tem uma 5 aqui, ó. Essas duas aqui são 5. Mas, de resto, todas as cores são resistentes, bem resistentes à luz. Isso é uma informação importante, pessoal. Para quando você quer vender a arte feita com esses produtos aqui, entendeu? Então, você sabe que essa arte vai ser... Vai poder ser exposta não diretamente à luz. Porque se ficar diretamente no sol vai estragar. É... A melhor tinta que tem também vai estragar. Mas, se ela ficar exposta, assim, num quadro, com uma iluminação normal e tudo, ela vai resistir mais tempo à luz, sim. Então, é uma informação muito importante para a gente saber. Então, aqui eu vou fazer o teste das 12 cores. Eu vou usar diferente. Então, a gente já viu que se a gente aplicar a barrinha aqui, a gente consegue dissolver ela. E agora, eu vou pegar aqui, ó, no meu pincel. Vou umedecer a barrinha. Vou umedecer mais para cá, para não tirar a numeração. Ó, e vamos fazer o teste aqui. Uau! Tá vendo? Quando a gente umedece diretamente, ó, ele fica até mais forte. Então, aqui são as 12 cores que vieram. Então, esse aqui é um azul bem mais escuro. Tem três tons de verde. Esse aqui é um verde bem, bem escuro mesmo. Gostei desse tom de verde. Vem um beijinho, um marrom também, super escuro e um preto. Então, agora, aqui atrás, eu vou fazer o teste para vocês da mistura. Eu vou usar a latinha mesmo aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Colocar aqui na latinha, ó. Vou pegar o vermelho e vamos misturar. E vamos testar aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui, só para... Porque ficou muito aguado. Mas ele mistura bem, ó. Com esse tom aqui, dá para fazer um tom de pele também. Um, dois, né? Tem vários tipos de tons de pele. Tem uns tons mais puxados para o bege, mais puxado para o marrom. Então, aqui a gente consegue, ó, criar até mais uma variação de tons de pele, ó. Com essa mistura aqui. Se a gente for fazer um rostinho, olha só. Então, ele mistura bem. É só ter um godê, ou então, a gente usa a própria latinha aqui. Ou então, essa parte aqui que eu não usei. Eu pensei em considerar ela como uma aquarela e fazer aquele teste de expansão para ver se ela tem uma boa expansão de tinta. Então, eu vou umedecer o papel aqui, ó. Com esse pincel que ele já está com a pontinha úmida. E vamos pegar aqui um pouquinho de uma cor nova, o azul. E vamos ver como é que ele reage. Vamos aguar um pouco assim, ó. Vamos ver como a cor reage na hora de fazer a mistura. Ela não abre muito, tá vendo? Ela fica com aqueles pontinhos bem pequenininhos. E também eu vou misturar, pegar o amarelo aqui, ó. Pegar o vermelho. E vamos ver se elas se misturam bem assim, ó. Se eu... Colocar um pinguinho d'água. Porque a cor, ela estava muito pura. Então, se eu colocar um pinguinho d'água aqui, ó. Elas vão se misturando, ó. Mas eu vou precisar da ajuda do pincel. E já que eu tô aqui, vamos ver a transparência dela. Fazer... Peraí que surgir aqui. Vou fazer um quadradinho verde. Aqui eu fiz um amarelinho, mas depois eu vou fazer pra vocês. Eu vou agora, que ele ainda tá úmido. Então, eu vim agora e vou preencher aqui, ó. Com o verde em cima. Aqui eu fiz um risco em preto. Também vou esperar secar pra mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar aqui... Opa! O azul, ó. Vou fazer uma camada azul. Também vou esperar secar. Mas aqui, gente, ó. Vocês já conseguem ver que ele tem transparência, ó. A gente consegue enxergar a parte de trás do quadrado aqui, ó. Opa! Que ainda não tá totalmente seco. Enfiei a mão aqui. Mas a gente consegue enxergar a parte de trás do quadrado. É sobreposta. Então, mostra que ele tem transparência. Aqui eu vou passar, ó. Eu passei uma caneta preta. Vou passar o amarelo aqui. Que geralmente é o mais... É... Opaco, né? Das cores que eu já testei. E a gente consegue ver aqui, ó. Que ele tem transparência, sim. Vou usar o verdinho também aqui, ó. Bom, então, os resultados foram esses. Aqui, ó. É... Quando eu apliquei o azul em cima do amarelo. Foi pra mostrar, além da transparência. É... Essa mistura, tá vendo? Aqui a gente consegue enxergar o verde. Aqui o amarelo. E aqui o azul. E aqui a gente consegue enxergar a cor de trás. Então, tem transparência, sim. É... E aqui em cima do preto. A gente também consegue ver bem as cores. Então, eu achei que ele tem uma boa transparência. Essa... Esses bloquinhos aqui. Eu vou fazer uma ilustraçãozinha. É... Vou fixar o meu papel aqui com fita crepe. É o que eu já falei nos outros vídeos. Quando eu trabalho com aquarela. Ou com produtos que vão ser aquarelados. Que vão ter uso de água. Então, uso um papel de 300 gramas. No mínimo. Pretendo fazer um desenho simples. Eu vou fazer aqui pra vocês. Vou usar a latinha aqui pra fazer as misturas. E vamos lá. E vamos lá. Bom, pessoal. Então, o desenho ficou assim. Eu fiz uma... Uma flor, né? Sakura. Bem simples mesmo. Só pra... Porque o vídeo já tava bem... Grande. Então, eu não queria que o vídeo ficasse muito pesado. É... Eu gostei do material. Não... Assim, não foi pra mim surpreendente. É... Vamos ver, né? Se eu tentar fazer outras... Outros desenhos. Como é que vai ficar. Mas, é... Eu achei que na hora de fazer o fundo. É mais complicado de a gente conseguir homogenizar a parte do fundo. Mas, na hora de fazer o desenho mais pontual. Aí, eu achei bem legal. As misturas, ele mistura super bem. É... Eu achei um material interessante de trabalhar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa resenha. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Que, na medida do possível, eu vou respondendo pra vocês. Tá bom? É... Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Compartilhe o vídeo pra quem gosta de desenhar. É... Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.